Minha piroca pela tua bucita, tua bucita pela minha piroca Na tocha, tua saco gostosinho, no peitão faço espanhola Tô contraindo com a chanta, a minha piroca Rebola, 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 rebola Oi, oi, ah, oh minha, ah, oh minha piroca pela tua bucita Tua bucita pela minha piroca na tocha, tua saco gostosinho No peitão faço espanhola Tua contraindo com a chanta A minha piroca rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola gostosa minha piroca pela tambucita Tambucita pela minha peruca Na tocha, tá só com gostosinho No peitão faço espanhola Tô contando com a chanta A minha piroca rebola, 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 rebola Rebola gostosa Rebola, 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 rebola Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Tá quando a delega pro lado e pro outro Faz uma sede pro lado de cá Tá quando a delega pro lado e pro outro Faz uma sede pro lado de cá Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar É o Guimax, tá ligado? É o 20 MPC, tá ligado? Aê, olha os cara do momento, tá ligado? Os gangues testa na rua. Aê, olha os cara do nome, tá ligado? Deixa eu temporar, deixa eu ver. Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Sacou de a delega pro lado e pro outro, mais uma ser de um lado de cá Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, Perereca vai parar per Perereca não pode parar, Perereca não pode parar Obrigado.